E aí, minhas bênçãos, sejam bem-vindas a mais um vídeo nesse canal. E hoje, iremos falar sobre qual é o melhor tripé para você viajar. Temos aqui duas opções, um do mais baratinho e um do mais caro. Mas antes, assiste e fica até o final desse vídeo que eu vou dar uma mega dica aqui para vocês. Mas antes desse vídeo começar, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e já me segue aqui em todas as redes sociais. Se embora para mais um vídeo, manas, vamos começar com o mais baratinho. Eu comecei comprando esse daqui. Eu paguei apenas R$30,00 na Shopee. Esse modelinho aqui, SS, tá vendo? Foi apenas R$30,00 na Shopee, foi bem em conta. Porém, gente, ele não é bom. Por quê? Ele é muito, muito, extremamente frágil. Ele é um bastão também. Ele tem essa opção aqui de subir, tá vendo? E sem contar que o tripé, ele não fica em pé com esse produtinho aqui. Ele promete ficar em pé, mas não fica. Ele tomba o tempo inteiro porque o telefone é muito pesado. Meu telefone é um 11 Pro Max de 256 GB. E ele não fica em pé. E uma das primeiras coisas a acontecer foi um pezinho quebrar. Eu tentei aqui, como vocês podem ver, colocar no fogo para tentar encaixar aqui novamente. Não deu certo, gente, ó. Ele chega a uma altura alta, só que ele não mantém o tripé ali nele, tá vendo? Ele tem um controlezinho remoto, tá vendo? Para você tirar foto remotamente. É muito bom, inclusive. Porém, a proposta de ser um tripé, ele não consegue sustentar. O meu telefone sempre tombava. Inclusive, eu fiz até um vídeo para o meu outro canal, que eu tinha, né? Mostrando ele quebrando, ele tombando e quebrando com o meu próprio telefone. Então, assim, não vale a pena. Ele tem essa partezinha aqui, que dava para você regular tanto para frente e tanto para trás. Mas aqui, né, no caso, ele gira. E eu não achava esse suporte aqui que protegia tanto o telefone. Ó, essa parte aqui, tá vendo? Ele, você botava o telefone aqui, ó. Ele era por pressão, tá vendo? Ele é bem frágil, essa parte aqui da pressão. E uma das únicas coisas que eu acho boa dele era esse iluminador que ele sai, tá bem, gente? Olha, ele sai e, ó, ele fica em várias... Olha como é que dá uma diferença. Eu vou desligar aqui a luz da Ring Light para vocês verem a diferença dessa luzinha aqui, ó. Um, dois e no três, ó. No meu rosto, olha como é que fica, ó. Um, dois e no três. No máximo, nas duas e apagado, tá vendo? Ele dá uma mini diferença. Ele vem com duas desse daqui dentro dele para você encaixar de um lado e depois encaixar do outro lado. Essa é a única coisa que eu achei, assim, boa, gente, dele. Mas fora isso, não supriu... Para quem usa todo dia, não supra as expectativas. Porque ele é muito frágil, muito frágil. Como tripé, como bastão, ele até poderia funcionar. Mas como tripé, zero possibilidade. Eu comprei ele na Shopee. Para quem, mesmo assim, quiser o link para você comprar, o link vai estar aqui na descrição, nos comentários. E aqui na lateral, tá vendo? Foi esse valor. Ele... Essa parte da luzinha, ela é recarregável. Eu tinha visto de uma blogueira que ela falou que era maravilhoso. Maravilhoso. Mas, gente, minha experiência foi péssima. Super frágil. Outro lado dele, ó... Vem com essa luzinha aqui, ó... Que as duas... Ai, Shep, não quero ver as duas juntas, ó... Vou desligar aqui novamente. As duas luzes juntas ligadas, ó... No rosto. Ela faz uma diferençazinha. Ó, desligadas no 1. No 2, que é quente, ó... No 3, que é quente e frio, as luzes, ó... Dá uma diferençazinha para você, quando você está fazendo story, ter ali uma iluminaçãozinha para o seu... Para o seu, né, bastão. Porque comigo, com o tripé, ele não funcionou, gente. E o outro, que é maravilhoso, que é perfeito, sem defeitos, entendeu? Que, inclusive, eu viajei com ele para Balneário de Camboriú. Gente, esse daqui é maravilhoso. Ele foi um preço mais salgado. O outro foi R$30,00, em compensação. Esse daqui foi R$139,00, se eu não me engano. Coloca aqui no Mercado Livre. Mas ele compensa absurdamente. Vale a pena cada centavo. É um produto que ele é super reforçado. Que ele não vai te deixar na mão. O meu telefone, ele não caiu. Porque, gente, isso daqui é maravilhoso. Você coloca no chão, ele é muito reforçado. Ele é totalmente diferente. Ele tem essa partezinha que já é um produto mais profissional. Você coloca aqui, ó, ele para cima, ajusta para cima. E aí, aqui, você consegue tanto filmar assim, como filmar ele de lado, assim, ó. E ele é muito bom. Porque essa parte aqui que segura o telefone, ela não é de puxar. Que não vai correr o risco de quebrar. Porque eu já tive coisas de puxar que quebraram. E esse daqui você não corre o risco disso. Ele é tipo que um parafuso que você vai afrouxando. Tá vendo, ó? Você vai afrouxando esse parafuso aqui dentro, tá vendo? Para colocar o seu telefone aqui dentro. E depois você aperta. E, gente, isso daqui meio que funciona como estabilizador. Porque, às vezes, eu estou gravando para o canal. E aí, eu quero girar. Quando eu giro, assim, com esse tripé, que ele vira um bastão e ele vira também. O suporte para você colocar o seu telefone para você gravar vídeos do YouTube, enfim, Reels, do jeito que você quiser. Quando você faz assim, ele te dá maior estabilidade. Não fica aquela coisa tremida, né? Quando é na sua mão. A gente não tem tanta flexibilidade para pegar o telefone e dar um giro para cá. Quando você faz com esse tripézinho assim, faz esse movimento, fica muito mais profissional. E essa parte aqui, ela gira também, ó. Então, dá um ar, assim, mais profissional no vídeo. Fica aquela coisa, tipo, de milhões que você pagou por um estabilizador. Mas nada, é um tripézinho. É um bastão que vira um tripé. Você também tem como tirar esse suporte aqui, se caso você quiser, tá bem? E colocar outro suporte, tá vendo? Só que a qualidade, gente, disso daqui, vocês não estão entendendo. É absurda, de verdade. Eu indico mesmo de olhos fechados, porque eu passei um perrengue na hora que eu precisei viajar para Balneário, porque eu comprei esse tripé de R$30,00 na Shopee, achando que ia super me quebrar o galho. E eu fui usar na rua, né? Sorte que eu fui usar na rua para poder testar. E eu vi que era uma titica. Não prestava, gente. Não era bom. Quebrou na primeira usada, praticamente. Então, assim, não vale a pena você gastar dinheiro. A torre é dar dinheiro. Aí, gente, ele tem esse controlezinho para você tirar as suas fotos. Você aperta aqui e tira, né? Aumenta o volume e tudo mais. E ele é recarregável, tá vendo? Ele é totalmente recarregado e fica junto aqui. Eu nunca precisei usar. Eu sempre uso, deixo gravando o meu telefone e vou fazendo as coisas. Eu usei esse tripé aqui todo na minha viagem de Balneário, gente. E ele super funcionou. Vou gravar vídeo, ó. Coloquei esse tripé aqui que eu comprei novo. Ele é maravilhoso. Não me decepciona. Ele não tomba porque ele é pesadinho. Tá vendo? Ele é enorme, gente. E super seguro para você deixar o seu telefone super confiável. O valor está aqui embaixo na descrição desse vídeo, no Mercado Livre. Realmente entrega tudo o que ele promete. O valor é mais carinho, mas ele não tomba. Você não tem dor de cabeça. E olha que aqui está tendo um ventinho, tá vendo? Eu já gravei vários vídeos aqui para o Instagram, para o TikTok, para vários lugares. Inclusive, quando eu vou fazer trabalhos assim para marcas e eu preciso levar um tripé, eu levo ele porque ele é alto, ele é bem grande. Eu vou abrir ele aqui para vocês, ó. Você já dá para perceber aqui na qualidade dele, como a qualidade dele é super superior àquele outro, né? Que a qualidade é inferior a essa daqui. Olha como ele é enorme. Ele é bem grande, bem grande mesmo, gente. Ó. Ele é muito grande. E ele tem essa parte aqui que você pode usar tanto assim, com essa parte apoiada no chão, se você quiser. Eu não uso. Eu puxo ele todo para cima para ele ficar maior ainda e destabilizado. E essa parte aqui, ela tem todo um reforço desses parafusos e esse apoio aqui, ó, que faz toda a diferença. Tipo que um silicone, que ele é antiaderente para poder ele não ir escorregando, para ele ficar exatamente onde você deixar. E ele tem essa bolinha aqui, gente, meio que faz um peso nele, que não deixa o seu telefone tombar. E essa parte toda aqui é mais pesada. É uma qualidade muito superior que a do outro, né? Tripé. Então assim, gente, ele vale muito a pena. Valeu a pena cada centavo. Eu não me arrependo de ter comprado ele. E sem contar que ele, né, ele fecha todinho. Fecha todinho. E você consegue levar tranquilamente ele na bolsa, gente, ó. Ele fecha todinho assim, ó. Ó. Ele vai assim. Falaram que ele parece uma... Uma... Vocês entenderam? Uma... Não quero falar isso, vai que o YouTube me bane. Mas, enfim. Ele é muito, muito bom. Vale a pena cada centavo. E ele... Eu usei em toda a minha viagem. Uso também nos meus trabalhos, assim, de influencer. Que eu preciso, né, ter um tripé ali para poder estar me ajudando, me auxiliando. Eu vou deixar aqui, né, no link desse vídeo. Da descrição. Onde eu comprei. Eu comprei no Mercado Livre. Chegou no dia seguinte, gente. Eu já precisava viajar. E chegou no dia seguinte. Foi incrível. Assim, o Mercado Livre é top. E a dica que eu vou dar para vocês, finale. Né? Que eu sempre dou uma dica no final. A dica que eu vou dar para você é desse produtinho aqui. Ai, Stephanie. Que produtinho é esse? Inclusive, você encontra ele na loja Bela Ferraz, gente. Vou deixar aqui embaixo o WhatsApp deles e o link para vocês comprarem. Inclusive, vocês têm código de desconto lá. Esté 10. Só apresentar esse print aqui lá, né? Do meu código. Vocês garantem em qualquer loja, gente. Da Bela Ferraz. Com certeza deve ter uma pertinho aí dentro da sua casa. Procura aí no Google que o senhor consegue achar. Esse produtinho aqui, gente. Quebra super o galho para você viajar. Se você quer gravar stories. Está tudo escuro. Eu vou desligar aqui a luz da minha, né? Ring Light. E vou colocar esse produtinho. Volume 1. Volume 2. E o volume 3. Olha isso, gente. A diferença que dá você gravar. Tipo, Oi, galera. Tudo bom? Para um volume que não tenha, está vendo, nada. Então, assim, comprem essa Ring Light assim, ó. Que ela quebra super o galho. Inclusive, quando eu fui gravar na Bela Ferraz, na loja, um reel de diquinhas, eu usei esse produtinho aqui, essa luzinha. E super me quebrou o galho, gente. Isso daqui é uma mão na roda. Você acha que às vezes não faz diferença? Mas faz toda a diferença. Um pouquinho, às vezes, de iluminação a mais. Vai fazer toda a diferença no seu vídeo. Então, a iluminação certa. Porque é mais para de perto, ó. Eu colocando mais para de perto. Olha como é que fica a iluminação. Está vendo? Quando eu faço Stories, a iluminação fica mais iluminada. Então, assim, vale muito a pena você ter um produtinho. E é tão baratinho, gente. Isso daqui é muito baratinho. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas dicas aqui. De blogueiragem, de viajar. Para você arrasar nas fotos. Me manda no direct lá no Instagram as dicas se você conseguiu comprar. Ou comenta aqui embaixo se você conseguiu comprar. Se você também passou perrengue com esse outro tripé de R$30,00 da Shopee. Igual a mim. E é isso. Já se inscreve aqui no canal. Ativa as notificações. Manda para um amigo que está na dúvida de qual equipamento comprar. Aqui a gente também tem um vídeo falando sobre a softbox. Que é essa aqui. Quando eu desligo aqui a ring light. É essa que fica ligada aqui para vocês. E essa ring light também. Eu mostrando se a ring light ou a softbox são boas. Nesse vídeo aqui que eu estou mostrando para vocês. Eu gravei com a softbox e com a ring light. A gente às vezes consegue fazer essa junção. Às vezes eu não estou afim só de usar uma. Eu uso as duas. Enfim. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.